O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu Como emblema de vergonha e dor Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus Deu a vida por mim, pecador Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer, eu a vou proclamar Levarei, eu também, minha cruz Até por uma coroa trocar Desde a glória dos céus O Cordeiro de Deus Ao Calvário humilhante baixou Essa cruz tem pra mim Atrativo sem fim Porque nela Jesus me salvou Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer, eu a vou proclamar Levarei, eu também, minha cruz Até por uma coroa trocar Nesta cruz padeceu E por mim já morreu Meu Jesus Para dar-me o perdão Eu me alegro Eu me alegro na cruz Dela vem graça e luz Para minha santificação Sim, eu amo a mensagem da cruz Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer, eu a vou proclamar Levarei, eu também, minha cruz Levarei, eu também, minha cruz Até por uma coroa trocar Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre levar e sofrer Cristo vem me buscar Cristo vem me buscar E com Ele no lar Uma parte da glória em te ter Se eu amo a mensagem da cruz Se eu amo a mensagem da cruz Até morrer, eu a vou proclamar Levarei, eu também, minha cruz Até por uma coroa trocar Levarei, eu também, minha cruz Até por uma coroa trocar Levarei Levarei Legenda Adriana Zanotto